Música É pra tocar no caminhão homem de ferro Ou de sedes Olha menina debaixada, pronta pro combate Menina debaixada, pronta pro combate Seu cabelo não bate na bunda Minha mão bate, bate, bate Minha mão bate, bate, bate Bate como bate, bate, bate Minha mão bate, bate, bate Minha mão bate E pra ser cobiçada ela faz coisas absurdas Pra ser cobiçada ela faz coisas absurdas